Vê se a imagem tá boa, acho que agora já vai dar. Deixa eu convidar aqui as meninas. À noite tem hora, é, mas tá bom a resolução aqui. Chegou aí, então? Chegou. Hã? Ah. Olá, olá, Júlia. Beijão. Veja só, eu tava um pouco sumida, né? Eu vim falar um pouco com vocês aqui e mostrar duas técnicas de fazer essa orquídea, tanto sem frisador e com frisador. Vocês verem que, estão vendo aí, que tá praticamente igual, né? As duas. Então, oi, Suzine. Então, assim, pra quem não tem frisador, iniciantes, tá? Que queiram entrar. Oi, Josélia. Boa noite. Beijão, linda. Claudiene. É, deixa eu ver. Cláudia, né? Cláudia Brito. Veja só. Cláudia. Tem algumas meninas que deixam lá no comentário que eu não falo um oi, não dou um alô, mas é porque tem vezes que os comentários sobem aí bem rapidinho e outras vezes eu tô em testida, ensinando a peça. Aí, certas vezes eu não falo, mas não é pouco o caso não, tá? Veja só. Oi, Cristiane. Beijão, seja bem-vinda. Hoje eu vou mostrar o passo a passo pra fazer essa orquídea. Essa orquídea aqui, eu vou mostrar já já na apostila. Ela é feita com esse frisador, certo? E ela tem esse miolo no meio, que é um corte coraçãozinho, que você pode estar usando com essa pétala de rosa, certo? O corte dela, deixa eu mostrar aqui, é no formato de coraçãozinho, aonde vamos prender aqui um pistilho no meio, que fica esse pistilhozinho aqui assim, ó, pistilhozinho no meio, tá? Essa aqui eu fiz tingida, eu vou estar montando ela tingidinha, eu tingi os dois lados pra vocês estarem vendo. Tanto faz com frisador e faz sem frisador também. As meninas aí que não tem frisador, eu vou frisar aqui pra vocês estarem vendo todo passo a passo sem frisador. Essa daqui eu fiz sem frisador e essa com frisador, tá vendo? Pois é, eu já deixei aqui um vazinho separado, um vazinho simples com a minha gila aqui e eu vou estar montando esse vazinho aqui, vou fazer ele todo pra vocês estarem vendo, vamos ver como ele vai ficar. Eu vou fazer uma miniaturazinha, só porque eu tava um pouco sumida, né? Então eu vou fazer aí pra vocês estarem vendo. Eu peço que vocês compartilhem, oi Cleide, compartilha a live aí, tá? E eu quero pedir a vocês que visitem o meu canal lá no YouTube e quem puder compartilhar os vídeos lá, assistir o passo a passo, dá uma visitadinha passeada lá, tem muitas coisas boas, tá bom? Ah, deixa eu mostrar também. E foi feito esse vaso, ele é um coelhinho, aqui ó a cenourinha, tá vendo? Ele é um coelhinho, o vaso eu forrei ele com as tiras de EVA, o EVA é branco, é amarelo e eu dei uma tingida de laranja, aqui ó o pompom, tá vendo? Então a tampinha vem, encaixa aqui e aí fica, ele é um coelho cenoura, olha. E esse vaso, eu fiz ele em homenagem a Patrícia, uma live que eu assisti na página dela, ela fazendo um desafio, campanha de Páscoa. E assistindo a live dela, o passo a passo, eu fiz o vaso. Então meninas, todas nós temos possibilidade de aprender e de fazer, basta só vocês assistirem o passo a passo, vocês estão conseguindo uma oportunidade de assistir uma live, todo o passo a passo grátis. Quando a gente faz uma live, monta uma live, ela tem todo um... você separa material, você faz uma amostra, então quer dizer, tem todo um trabalho envolvido, um amor, pra chegar um resultado bom pra passar pra vocês, tá? Então aproveite a live e vamos de live, que eu vou mostrar todo o passo a passo aqui pra vocês, tá? Um beijão pra você, tá, Josélia? Obrigado por você estar aí assistindo, você tá sempre compartilhando minhas lives, obrigado. E agora Beatriz vai ficar aí lendo os comentários e respondendo pra vocês, tá bom? Enquanto eu vou montar aqui o passo a passo, eu vou baixar a câmera pra mostrar. Oi Adriana, beijão! A Adriana é lá do meu grupo, né? Do nosso grupo, é o grupo profissionalizante de artesanato, o pessoal lá do grupo, ela entra com a contribuição de 20 reais e lá eu jogo dicas, passo a passo, tiro dúvidas. Algum de vocês que ainda não faz parte do grupo e tiver interesse de fazer parte, deixa o seu telefone com o DDD, que já teve meninas que deixou aí o telefone, mas não deixou o DDD, não tem como eu entrar em contato. Certas vezes eu deixo aí também o meu WhatsApp com o DDD, tá? O grupo lá, as pessoas que quiser entrar, entra com a contribuição de 20 reais, tá bom? Então vamos lá. O que é que eu vou utilizar aqui? Deixa eu dar uma abaixadinha aqui, ó. Qualquer coisa, vocês vão falando aí que... Bia vai olhando aí no comentário, tá bom? Oi Júlia! Beijão, minha linda! Tá aí assistindo a live, né? Da tia. É, umas aqui eu deixei já tingida e outras não, tá? Então eu vou fazer sem frisador pra estar mostrando pra vocês e vou deixar aqui toda a medida aqui. Ô Bia, vem a régua pra mim, por favor. É, eu tinha... Ali em cima tem a fita métrica ali, ó. Aí você me dá aí, a fita métrica. Aí, é. Aí embaixo... Me dá régua, atrás da régua. Eu vou mostrar pra vocês, né? É... Que geralmente, algum de vocês que não tiver, eu vou deixar a modelagem. A modelagem aí, mas também vou dar uma dica, tá? É... Certas vezes não temos. Aqui, ó. É 10, 8. Expedita falou, boa noite, minha querida. Boa noite, Expedita. Ó, vamos cortar um quadrado. 11. Deixa eu ver a altura. Quadrado não, retângulo, né? Porque vai ser 11 por 8. Ó, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui, eu vou fazer aqui pra vocês verem, eu vou deixar foto da modelagem, mas eu vou mostrar aqui essa técnica, que é uma técnica boa também, tá? Ó, de altura tá 8, eu vou tirar foto e vou deixar aí pra vocês, tá? Cadê uma caneta? Deixa eu pegar uma caneta, que é melhor. Cláudia falou, compartilhou, né, Cláudia? Compartilhou, né, Cláudia? Obrigado. 8 centímetros. Oi, o Dinho tá assistindo. Quem? Dinho. É de mils. Oi, é tio Dinho, né? Seu tio? Então, tio Dinho. Oi, Dinho. Obrigado por você tá aí, meu irmão. E 11 de largura, né? Então, ó, altura e largura. Aqui, ó. Eu não sei como foi que eu consegui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Se é cinco... Lúcia falou... É, Lúcia de Marachal, Deodoro, Alagoas, boa noite. Ó, com o dedo mesmo, a ponta do dedo, você faz aqui o triângulo. Você abre o dedo pra cá e você faz esse outro triângulo. E aqui um outro triângulo, tá vendo? Certinho, tá vendo? Vou recortar aqui. Não, vou deixar ele aqui já pronto que eu vou tirar a foto e mostrar pra vocês lá. Mas é dessa maneira aqui. Você faz o quadrado pra você riscar. Com o dedo mesmo, você vem e risca esse modelo aqui, ó. As pontinhas do dedo, ó. Maria falou boa noite. Maria Ferreira falou boa noite. Minha primeira vez aqui. Boa noite, Maria. Vou fazer essa orquídea. Vou tá montando essa orquídea aqui. Ela sem frisador. Então, é... Eu mostrei mais ou menos o jeito que a gente vai fazer a nossa pétala, né? Sem o frisador. Mas eu vou tirar a foto e deixar aí nos comentários, tá bom? Vou amolecer ela aqui, olha. Eu vou tá amolecendo ela aqui na minha sanduicheira. É, quem não tiver sanduicheira pode ser numa prancha. Oi, Gil. Gil Araújo, né? Seja bem-vinda, tá? Gil falou, tá chovendo aí? Não, aqui não tá chovendo, não. Olha. Até que acabou. É, com a ponta do lápis, vamos fazer isso, olha. Bia, vê se a imagem tá boa aí, ó. Um lápis, uma caneta. Aí, se endurecer, é só você dar mais uma aquecidinha ali. Então, quer dizer, ficou essas dobrinhas. Aí, você vem com o palito. É, onde foi que eu deixei o palito? Aqui. Você vem com o palito e faz esse risco. Via, Bia, Beatriz? Foi. Vê se tá nítida a imagem, se tá dando pra todo mundo. Vem com o palito e faz assim, tipo, uma gota comprida. Olha. Dá pra chegar mais perto? Então, deixa eu baixar mais. Qualquer coisa, vocês falam aí, tá bom? Olha. Eu fiz esse riscado aqui com o palito. Olha. Ellen falou, amei. E essa dobrinha ficou com o lápis. Fazemos essa dobrinha aqui, olha. Com o lápis. Ele tá na aquecida. Aí, vamos fazer com o miolo também. Já, já eu mostro pra vocês aí o recorte. Que eu vou tá recortando. Com a palma da mão. Eu venho com o coraçãozinho aqui. E faço, olha. Não tem errada nenhuma. Faço isso. E aqui, eu venho pra trás. Certo? Coloco essas pontinhas pra trás. E uma covinha aqui no meio. Então, ela vai ficar assim. Oi, Maria. Maria falou, obrigado, meu amor. Por me responder. Que carinho seu. Público. Fiquei muito feliz. Oi, Maria. Certas vezes eu não respondo. Não é mal vontade, porque eu não vejo. Oi, Fátima. Boa noite, minha vida. Como você faz? Certo. Uma aula com tanta delicadeza. Aí, aqui, ó. Já tá feito as covinhas. Que foi com o lápis. Também pode ser com a ponta do dedo também. Essas covinhas. Ele tá no aquecido. Aí, agora, a gente vem aqui e dá só um piquezinho aqui, ó. Depois de feito essa covinha. Só pra ir dando um jeito mesmo na nossa pétala. Olha. Porque, certas vezes, a pessoa não tem um frisador e quer começar uma arte, quer começar um trabalho pra depois comprar o frisador. Então, tem possibilidade. Qualquer flor que você quiser fazer, tem possibilidade de fazer sem o frisador. Certo? Olha. Então, eu dei mais uns piquezinhos pra dar esse jeitinho. Ela não é perfeita, as pontinhas. É uma maior ou tá menor. Não é igualzinha, tá? E agora, o que é que eu vou fazer aqui? Tá pronta e essa aqui tá pronta. Aí, eu venho com esse pestilho. Eu posso utilizar dois ou três, né? Deixar cheinho, assim. Vou colocar três. Quem não tiver o pestilho, deixa eu cortar aqui um pedaço de arame, que eu vou utilizar o arame número 18, tá? Deixa eu ver. Deixa o alicate aqui. O arame número 18. Cadê, Bia? O arame número 18? Ah, ok. Esse arame compra na casa de material de construção. Ele é um arame galvonizado, número 18. Pode ser número 16 ou número 14. Aí, vai engrossando. Vai diminuindo o número, o arame vai engrossando. Maria Ferreira falou, gostaria de saber se todos os dias a senhora faz live. Olha, eu não tava fazendo live todos os dias por falta de tempo. Peguei uma encomenda grande aqui, não tava tendo tempo de fazer as lives, sabe? Mas eu já tô quase terminando. É uma ornamentação de um casamento que eu tô fazendo. E essas orquídeas já é mesmo pra colocar lá. Olha, deixa eu mostrar aqui. Eu tirei a pontinha do meu coração. E eu venho aqui, ó, com o arame. Eu dobrei o arame e coloquei o pestilho. Esse pestilho, você pode tá fazendo ele com aquela linha de crochê. Você enrola essa linha num porta-retrato. E você vem com aquela cola branca. Passa nela toda. No outro dia, aí você faz os talos, né? Que já vai tá sequinho. E passa cola quente. Depois é só pintar com esmalte. Ou se não quiser ter esse trabalho, compra os pestilhos. O nome é pestilho. Você compra pronto no armarinho, tá? Qual que você preferir. Porque tem as técnicas de fazer também o pestilho. Então eu abri a cola. Eu vou passar aqui, ó, um pouco. Pouca cola. Que é pra gente tá prendendo aqui o nosso arame com o pestilho. Ó, ele vai ficar assim abertinho. Agora eu venho passar cola aqui, certo? E eu não coloco como é assim não, tá gente? Não é de frente não. É de frente assim, ó. O pestilho fica pra dentro. Eu vou tá mostrando essa maneira. Olha. Tá vendo? Que charme ficou. Eu vou mostrar aqui na postila. Ela é uma postila profissionalizante. E tem esse mesmo modelo. Porque eu vejo, tem pessoas que fazem diferente. Deixa o pestilho pra fora. E não é pra fora. Deixa eu dar uma mostradinha aqui na postila. Pra acabar de, né, afirmar. Deixa eu abrir aqui a postila pra tá mostrando pra vocês. A maneira que bota o pestilho pra fora. Deixa eu ver. Ah, ok. Tá vendo? Deixa eu ver se tá claro. Olha. Aqui tá o pestilho. Olha. O pestilho no coraçãozinho. Esse aqui foi com EVA branco, esfumaçado lilás. E o formato aí de colocar o pestilho, tá? Pra montar nossa orquídea. Então vamos lá. Depois dessa orquídea, ela aqui assim montadinha. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha fita floral. Essa fita floral, ela também é comprada em armarinhos, tá? Ou em casas que vendem acessórios pra decoração. Onde vende EVA, o musgo. Tem armarinho grande aqui na minha cidade que já tem tudo lá. Aqui eu coloquei, ó. Eu tô até lutando pra ter um patrocínio desse armarinho. Mas ainda não consegui. Eu acho que ele tá esperando as pessoas chegarem lá e dizerem que assistem minha live. Só pode. Porque lá tem de tudo no armarinho. Fui lá, conversei com ele pra ele me patrocinar. Porque não tem nenhum artesão que ainda faça isso aqui em Itabuna. Live ao vivo, grátis. E ele ainda tá mandando eu esperar um pouco. Deixa eu ver. Olha. Esse ferrinho aqui é arame, número 18. Lebi os comentários. Tem alguém perguntando aí, ó. Então, eu coloquei aqui. Aí o que que eu vou fazer? A Catarina falou, boa noite. Muito lindos os seus trabalhos. É só formando um galho. Eu deixei um arame longo. E vou colocar aqui na lateral, ó. Depois de depois a gente vai abrindo pra formar o galhozinho. Responde, Biela. Oi, Catarina. Boa noite. Muito obrigada pelo seu carinho, tá? Eu sou de Itabuna, Bahia. Olha. Aí aqui, a gente vai colocando no galho. Um eu deixei o arame longo. Depois é só ir abrindo, ó. Depois é só ir fazendo isso aqui, ó. Certo? Mas vamos lá. Deixa eu montar mais uns dois aqui. Que é pra ir tirando toda a dúvida. E Beatriz vai lendo aí os comentários, né, Bia? Uhum. A mesma que perguntou com o Andes Ferrinho, falou obrigada. Que faz? Que isso? Ó. Eu aqueci de novo a pétala. Vem com o lápis. Olha. E aperto pra fazer a covinha. Olha. Se na hora que eu for fazer a covinha tiver endurecido, eu vou... Aqueço só aquela pontinha onde o EVA já endureceu. E faço de novo a covinha. Porque ela tem que ficar essa covinha no meio. Olha. Aí agora eu venho com o palito. E faço tipo uma gota comprida aqui no meio, ó. Esse risco com o palito não sai. Olha. Pessoal, pode ficar à vontade pra compartilhar, tá? Olha. Tá vendo? Esse no meio eu posso passar uns risquinhos aqui. Ó. Uns risquinhos. Certo? Agora vamos pegar o coração. Também aquecer na sanduicheira. A Angela falou boa noite. Itabira. Aqui eu viro. MG. De Itabira, Minas Gerais. Olha. Aqui eu tiro. Casey falou. Você tem os moldes? Tenho sim. Eu tava mostrando aí a maneira de fazer a modelagem. Mas eu vou tirar uma foto e deixar nos comentários, tá bom? É. Agora aqui. A gente vem e dá um piquezinho. Pra... Olha. O pique que eu falo é tipo um trianguinho assim, ó. Comprido. Que eu tirei. É tipo isso aqui, ó. É só pra ir dando mais um acabamentozinho aqui na pétala. Tá? Tiro. Olha. Esse piquezinho só dá pra gente fazer depois de frisado mesmo. Porque a gente vai ver o lugar onde tá precisando recortar mais. E o lugar que não tá precisando recortar mais. Elida falou lindo. Obrigado. Olha. Certo? Então vamos lá. Vamos colocar o pichilho de novo. Eu vou colocar três pichilho num pedaço de arame. Esse pedaço de arame, ele tem... Deixa eu esticar ele aqui pra mim mostrar a metragem. Ele tem 15 centímetros, o pedaço de arame. Número 18. Oi. Cílio Teixeira falou. Oi. Sou de Juína, no Mato Grosso. Um beijão pro pessoal de Mato Grosso. Cílio Teixeira, muito lindo o seu trabalho. Muito obrigada. Olha. Pichilho. Dobrei ao meio. Vem um com arame. Eu aperto. Olha. E aí ele ficou assim presinho. No arame. Tá bom? Maria Isabel falou. Olá. Olá Maria Isabel. Eu sou Elisene. Sou de Itabum, na Bahia. Tá? Olha. Passa um pouquinho de cola no coração. E fecho. E Beatriz é minha assistente. A minha filhona. Tá aí lendo os comentários. Reilza falou. Amei. Você viu que eu dobrei as pontinhas pra fora e o pichilho ficou aí. Agora eu venho com ele e encontro aqui. Olha. É o acabamento dessa orquídea. Ela é assim. Letícia falou. Boa noite. Falou. Sou de Três Corações, em Minas Gerais. Boa noite, Letícia. Um beijão pro pessoal de Três Corações, tá? Olha. Tá vendo que lindo? Seja bem-vinda à live aí, tá? Sinta-se à vontade pra compartilhar. Então, vamos lá. Olha aqui. É, falou. Que lindo. A fita floral. Então, eu tô mostrando a vocês sem frisador, tá, gente? Vou frisar um aqui agora com o frisador. Dei uma enroladinha. Agora eu vou passar cola aqui, que é pra ir segurando. Eu gosto mesmo é de passar, colocar o papel higiênico, né? Gosto de deixar mais grossinho. Até pra segurar mesmo isso aqui. Olha. Leia aí os comentários, Bia. Manda beijo aí pro pessoal aí. Mato Grosso do Sul, né? É. Nossa live também é geografia. Manda beijo. Roseli falou muito lindo. Olha, eu vou colocar essa daqui ao meio, certo? Ela é bem simplesinha mesmo. Não tem sepla, tá? E é bem interessante. Olha. Essas orquídeas, a gente vai fazendo cacho. Vai colocando umas pra um lado, uma pro outro. Tá, pessoal? Beijo, Rosilaine. Beijo, Rosilaine. Uma boa noite pra você também. Ela falou boa noite. É. Que lindo. Beijos, Bia. Aí aqui eu vou e puxo essa daqui já pro lado de lá, né? Olha. Certo. Olha. Certo. 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 Então, vou fazer um aqui agora com o frisador, pra vocês verem que vai ficar do mesmo jeitinho, tá, meninas? Vou aquecer ela aqui. Vou aquecer ela aqui. Vou pegar aqui o frisador, que tá aqui do lado. Vou colocar só mais uma folhagem aqui. Ó. Ó. Eu já aqueci no frisador. Eu coloco ele aqui. Oi, Catarina. Beijão pra você. Lê aí, Bia. Tem outra Bia aqui. Lê aí. Catarina. Acho que apareceu aí o comentário. Isso aqui. Sou de Itajos. Olha. Aqui. Tiramos também. Damos o piquezinho. Essa daqui, eu dou o pique maior, porque foi com o frisador. Tá vendo? Deixa eu dar uma acertadinha aqui. Meninas, fiquem à vontade pra estar compartilhando a live. Vamos frisar agora o coraçãozinho. O coraçãozinho, eu vou... Eu tenho um miolinho ali, só que eu... Na hora eu peguei esse daqui, vou usar esse mesmo. É o botão, é a pétala. A pétala de rosa. Olha. Então, aí já ficou o envergadinho pra trás e a covinha no meio. Tá vendo? Aí eu tiro só essa pontinha aqui. É a mesma coisa com o frisador, sem frisador. Eu só quis mostrar pra vocês, pra vocês se sentirem seguras e tentar ousar, né? Vê que vocês têm capacidade de fazer sem o frisador. Eu vou pegar aqui os dois pestilhos e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um pedaço de arame. Arame número 18, que eu compro na casa de material de construção. Eu tô repetindo porque tem pessoas que vai chegando agora. Oi, Marilene. Olha, eu dobrei. Eu vou dobrar o pestilho ao meio, né? Que esse daqui é aquele que é de duas pontas. E venho e prendo ele aqui com o arame. Olha, deixa eu ver se dá pra... Pra mostrar aqui. Tá boa a imagem, Bia? Aí, direitinho. Tá dando pra as meninas ver. Olha. Certo. Pessoal, se tiver algum comentário na frente, vocês passam o dedo e puxam pra lateral. Tá? Catarina falou, sou de Itabora, Rio de Janeiro. Beijão pra você, tá, Catarina? Beijão pro pessoal do Rio de Janeiro. Tem bastante seguidoras, bastante meninas do Rio de Janeiro. Tá? Fico muito feliz por vocês estarem aí prestigiando a minha live. Olha, eu venho com o coração. Coloquei o pestilho. Eu venho de frente e coloco aqui. Certo? Aí, agora, essa daqui... Olha, prendi. Eu vou passar agora a minha fita floral. Ela não usa cepla. Eliane falou, boa noite, sou de Caraguatatuba. Litoral de São Paulo. Adoro suas likes. Obrigado. Beijão pro pessoal de São Paulo. Beijão mesmo. E o meu sotaque? E o meu sotaque baiano? Ai, Jesus. Cada um com o seu sotaque, né? Esté Soares falou, sou de Guarulhos, São Paulo. Beijão, Esté. Olha, tem um bom povo aí de São Paulo. É, bastante pessoal de São Paulo. Minas Gerais. Rosa Morena falou, oi. Sou de João Pessoa, Pernambuco. Beijão, Rosa. Beijão, Rosa Morena. Ó, eu coloco ao meio, porque depois é só abrir pra lateral, tá, meninas? E assim, eu coloquei umas tingidas e outras não. Aí vai do gosto de vocês, tá? Não é obrigado, tá? Todas as pétalas tingidas e também não é obrigado colocar sem tingir. Aí vai do gosto de vocês. Oi, Cláudia. Cláudia tá falando, amei. Tá ficando muito lindo. Obrigado, Cláudia. Ribeirão Preto, São Paulo. Olha. Coloquei no galho. Vou abrir pro lado de cá, porque eu já abri uma pro lado de lá. Se eu quiser, eu posso deixar esse galho meu só de frente, ou eu posso virar elas e ficar de frente dos dois lados. Ou fazer outro galho e colocar aqui. Oi, Aninha. Tudo bom, Aninha? Um beijão pra você. Oi, Terezinha. Essa aqui é uma orquídea. Essa orquídea, ela tem o nome dela. Deixa eu ver. Orquídea, com miolo de orquídea. Eu vou dar uma olhada e eu deixo o nome aí embaixo, tá? Eu só sei que ela é orquídea. Mas ela tem um nomezinho bem engraçado. Olha. Sim. Então, meu galho tá pronto. Vamos agora de folhagem, né? Vou usar quatro... Vou usar oito. Deixa eu ver. Seis. Vou usar oito... Seis folhagens, tá? As folhagens eu cortei elas assim. Do estilo mesmo da orquídea. Ela compridinha. Eu vou deixar nos comentários aí a modelagem. Maria Inês de Sumaré, né, Maria? Beijão pra você. Maria Inês. Oi, Sumaré. Ó, vou aquecer um pouco. Depois que eu aqueço, eu venho... Dou essas docidinhas de leve. Só pra dar um formato de folha. Maria Aparecida falou... Eu sou de João Pessoa. Estou aqui. Também tem um formato de João Pessoa. Ó, aqui eu venho... Eu venho com palito e passo esses riscos. Olha. E venho com o arame. Esse arame aqui, esse ele já é encapado. Ele é o galvonizado também, mas ele já tá encapado. Número 18 também. E aí eu coloco daqui de cima até embaixo o arame, tá? Maria Isabel falou que lindo as orquídeas. É, Maria Isabel. Ô, Bia. É... Deixa aí o número do meu WhatsApp. E se alguém aí tiver o link aí do meu canal do YouTube, posta aí o link aí. Elisene Artes e Artesanato. Eu vou deixar o link aí, tá? Do meu canal no YouTube. Acho que já tá aberta a página aí, Bia. Vai lá e copia o link. E coloca aí pras meninas. Aqui, ó. O riscadinho, tá vendo? Eu preciso, pessoal. Vocês que estão aí assistindo as lives. Que compartilhem os meus vídeos lá do YouTube, que se inscrevam no canal. Eu só tô com mil e poucas pessoas inscritas lá. E eu olho aí, tem três mil, cinco mil. Tem até cem mil visualizações nas minhas lives. Gostaria que vocês escrevessem lá. Ou compartilhassem. Eu vou, eu vou... Essa daqui eu já vou passar logo, colocar logo o arame. Pra adiantar, né? Eu vou colocar o arame logo nelas todas aqui. Eu vou utilizar seis pétalas. Eu já deixei os arames tudo aqui. Pessoal que tiver interesse de participar do grupo profissionalizante, deixa o número aí com o DDD, certo? É só uma contribuição de 20 reais. Essa contribuição é mesmo pra compra de materiais, pra fazer as lives, tá? É só mesmo uma contribuição, ajuda mesmo. Não tô cobrando aula, não. Só que o meu grupo, ele é um grupo... Aonde eu coloco as videoaulas, passo a passo, tiro dúvidas. Tô sempre orientando as meninas que estão no grupo. E, gente, vale muito a pena, porque é 20 reais, né, mãe? É, 20 reais. É 20 reais que, nesse grupo, você vai aprender mais do que... Uma aula, né? Duas, três aulas. Uma aula de 50, né? É, tem certas aulas por aí que é 50, 40, 30 reais. E você aprende um modelo só. E lá, todas as ideias que eu tenho, que eu vou construir, E eu posto lá. Ele é um grupo bastante organizado. Tem meninas aí, que tá aí no grupo, que faz parte de lá. Obrigado, Terezinha. Muito obrigada. Oi, Iraneide. Iraneide, ela é de Brasília, né? Olha, a Manuza Lemes entrou. Iraneide, falou que é de Brasília e ama seus trabalhos. Obrigadão. Obrigado mesmo. Fico muito contente, muito feliz. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por vocês estarem aí compartilhando nos grupos. Maria Inês falou, o que arame é este? Esse é um arame galvonizado, arame encapado, número 18. Esse arame não precisa mais de encapar. Ele já vem assim, encapado. E ele é comprado na casa de material de construção também, tá? Aí não tem esse trabalho de estar encapando, né? Oi, Vanuzia. Esses dias aí eu dei uma chamada aí no pessoal, né? Porque assim, o meu Face, deixa eu falar com vocês aqui um pouquinho. O meu Face tá lá com 5 mil pessoas no Face. Aí eu já não consigo mais aceitar ninguém. E eu olho, tem bastante solicitação de amizade e eu não consigo aceitar porque eu já tô com 5 mil. E aí 5 mil, a maioria não fala nada, nem comenta os meus vídeos, nem compartilha. E aí eu falei, não, bora ver quem que tá fazendo parte mesmo do meu Face. Assistindo mesmo as lives. Porque aí quem não tiver eu vou tirar. E aí todo mundo começou a comentar. Brigadão por vocês estarem comentando lá, certo? Ó, amoleci. Venham fazer isso aqui. Olha. Vou montar o arranjo pra vocês estarem vendo, tá? Aqui é o riscado. Que eu vou deixar. Olha. Pra já dar o tom mesmo da folha. Sem frisador tudo aqui, tá, pessoal? E essa semana eu cheguei lá no cinquantenário, no comércio. E o pessoal me reconheceu. É, você que faz as lives. Falei, é, sou eu mesmo. Mãe, Maria. Ai, acidente. Maria falou, boa noite, onde você compra esses arames? Parece que já é encapado. Aconteceu um acidente. Vamos ver se dá pra... Eita. Dar uma disfarçada. Vídeo ao vivo. É assim mesmo. Né? É, mas deu. Deixa eu ver se já... Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou colocar mais um aqui. Esse arame eu compro na casa de material de construção. Então, ele, ele já vem encapado mesmo. Ele é mais, ó, devagar, pra não rasgar. Porque se você puxar, é capaz de rasgar mesmo. Olha. Então, vamos lá. Agora vamos montar o nosso arranjo. Vou levantar. Vou levantar pra ver vocês. Ver os comentários. As meninas que estão lá no grupo. Compartilha lá, tá? Oi, Feitosa. É, Feitosa. Deixa eu ver. Ivanede. Quer participar do grupo? Certo. Eu vou te adicionar no meu zap. Deixa o número aqui. E eu vou deixar o número de uma conta. É conta poupança. Onde você faz o depósito. E manda a foto do comprovante, tá? Pra me te adicionar lá. Ó, eu fiz o galho. Certo? Três pessoas que querem entrar no grupo. Eu vou agora aqui, ó. De frente eu vou colocar essa folhagem. Esse é um vaso miniatura, tá? Eu vou colocar, ó. Eu venho, passo a cola aqui. E vou colocar a folhagem. Aí, assim, no dia que vocês entram, passa a cola. Eu já vou colocar essa aqui de lateral. Aí, vocês gravam a data que vocês entram. Todo mês você faz essa contribuição de vinte reais, tá? Se vocês não quiserem mais fazer parte do grupo, não tem problema. É só dizer. Professora, vou dar um tempo. Não vou mais fazer parte. Quando der, eu volto. Olha. Aí, aqui eu coloquei três. Eu venho agora intercalando pra colocar as outras. Um arranjo desse aqui, você não gasta... Você gasta meia folha de EVA amarela ou da cor que você preferir. E meia folha e uma folha de EVA verde. E aí, você pode vender seu arranjo aí, por quê? Por vinte reais. Vinte reais um arranjozinho desse. E vende barato, né? Porque vinte reais é um preço bem... Olha. E você não vai gastar aí... Pra fazer ele cinco reais. Você não gasta. Depois que eu coloquei as folhagens... Agora eu vou prender ela aqui com a fita floral... Pra gente estar colocando no vaso, tá? Só mesmo pra deixar bem acabado aqui o acabamento. Olha. Já, já eu vou abrir aqui, tá? As folhas. Assim que eu colocar no vaso. As meninas que quiserem fazer parte do grupo... Deixa o WhatsApp com o DDD... Que lá eu vou enviar o número da conta. É uma conta poupança, tá? Oi. Leia aí, Bia. Olha o comentário aí. Oi, Maria. Maria Venceslau, né? Obrigado, Maria. É só você subir aí do lado. Porque eu acho que... Aqui, ó. Eu dei esse acabamentozinho. Vamos lá. Eu vou colocar aqui no vaso. Eu já deixei a gila. Essa gila também se compra na casa de... De produtos. Ou pode ser naquela casa onde o pessoal faz cerâmica, tá bom? Ó, eu vou colocar ela aqui. E agora, eu vou baixar a minha folhagem. Arrumando direitinho. Ah, deixa eu colocar o musgo primeiro, né? O musgo é isso aqui, pessoal. Ó, pra quem não conhece... Ele é tipo folha seca. A gente compra lá também. É um armarinho que tem aqui. Um armarinho maravilhoso. Tem de tudo lá que você procurar. Olha. Esse pacotinho de musgo de folha seca. Custa dois reais lá. Agora, tem umas lojas que vendem o EVA também. Qualquer dia desse quando eu sei comprar. Eu vou fazer uma live ao vivo. Pra mostrar pra vocês. As lojas onde vende os materiais, tá? Coloquei um pouquinho só de musgo. Coloquei o musgo, ó. O Divânia falou, boa noite, Maria. Amo seu trabalho. Agora, eu vou baixar aqui. Boa noite, Divânia. Eu vou baixar a folhagem. Precisa baixar muito, não. Olha. É só vir. Por isso que eu boto o arame a ter a ponta. Que é pra ficar assim, ó. Então, pessoal. Tá aí a minha dica de hoje. A live de hoje, tá? Compartilha. Deixe nos comentários aí. Os comentários de vocês, tá? E essa é a minha dica de hoje. Muito obrigada por vocês estarem ficando aí até agora. Olha. Ele é uma miniaturazinha. É um vaso pequeno. Esse vaso, ele é mais ou menos... A altura dele aqui é 30 centímetros de altura, tá? Ó. Um beijão e aguarde a próxima live. Eu vou ver se todo dia eu faço uma live. Tá, pessoal? Muito obrigada. Compartilha a live, tá? Beijão pra vocês. Beijão, Bia. Beijão, pessoal. Tchau. Tchau.